Tudo bem, doutor João? Tudo ótimo, graças a Deus, estava te ouvindo aqui. O Bolsonaro está loucão de tudo, né? É, na verdade, assim, eu faço uma análise que não tenho visto muito essa análise, né? No fundo, eu acho que ele não quer mais ser presidente. Eu acho que ele quer colocar a sogra no lugar dele, que ele viu que o pepino é grande, né? E ele acabou construindo uma narrativa, porque não tem sentido nenhum as coisas que ele fala, da maneira que ele fala, sem nenhuma base e totalmente perdido. Cada dia ele tem uma postura. Aí, quando consegue enquadrar, ele tem uma postura um pouco de presidente. E quando ele fica solto, ele faz o que ele fez ontem. Promete que vai ter um golpe se não tiver voto impresso. Usa o palavreado que agrada o bolsonarismo raiz, né? E vai deixando a gente cada vez mais perdido. A gente que teve esperança, eu fui um deles que teve esperança, que teríamos uma mudança na postura, uma mudança na forma de gestão. Tivemos esperança com a política econômica liberal. Aí, a gente vê que, na verdade, é mais do mesmo, né? E essa insistência na crítica ao sistema eleitoral, ela é um contrassenso, porque é igual o time que ganhou a partida ficar reclamando do juiz. Ele foi eleito presidente da república com esse sistema. Ele foi eleito deputado federal várias vezes. O filho é vereador, o filho é senador e o filho é deputado federal. E ele está criticando esse sistema que ele e a própria família se elegeram nos últimos anos. Como dizendo se todas as eleições houvesse fraude. É como se eu chegasse aqui? Não, a eleição ano passado foi fraudulenta. Eu fiz 5% dos votos e foi roubado. Gente, isso é um contrassenso. Se vale a pena ter o voto impresso ou não, é outra discussão. Para ver como você acabou de dizer, se é a favor do voto impresso, mas não porque você acha que tem fraude na eleição. Para você ter uma confirmação de que aquele resultado é verdadeiro. É uma coisa. Você dá uma redundância para justamente assegurar de que está tudo certo. É como eu penso, porque se tem o voto impresso, e eu cheguei a sugerir um tempo atrás que tivesse um voto impresso, que não fosse geral, que fosse em algumas urnas. De que se fizesse, sei lá, 15%, 20% de auditagem, para justamente demonstrar que o que está na urna eletrônica é o que está no papel. A gente não precisaria fazer em 100% das urnas. Mas eu até acho que se for para assegurar a garantia do processo eleitoral, tudo bem, faça o voto impresso. Mas não porque eu desconfie do resultado. O resultado é o resultado da vontade majoritária do povo brasileiro. O povo brasileiro quis o PT lá atrás, depois rejeitou o PT e elegeu o Bolsonaro, que era o exato e completo antagonismo ao que havia ocorrido. A eleição municipal do ano passado, que o João Guilherme concorreu a prefeito, havia um ambiente de reeleição do Greca. Nós percebemos isso. E o Greca fez 60% dos votos e ganhou a eleição legitimamente no primeiro turno. A vontade do eleitor, ela precisa ser exaltada e respeitada. Cada vez que o presidente da república vai dizer que a urna não presta, o eleitor é atingido também. Não te parece assim, João? Não, claro. E a gente fica... Por isso que eu disse, na verdade, eu acho que ele realmente não quer mais, porque ele está fazendo de tudo para fortalecer exatamente o que você falou, Lula. E essa questão do impeachment que você disse, é justamente isso. É um jogo de cena. Porque, na verdade, ninguém quer que ocorra o impeachment. É claro, óbvio que é ruim para o Bolsonaro se acontecer o impeachment, e é muito ruim para a esquerda, que está enfrentando agora essa... enfrentando um adversário que está dando munição para a própria esquerda. E a gente viu ontem, ele falando sobre essa questão do golpe, a provocação da esquerda. Então, tente, dê o golpe, faz, porque sabe que não tem suporte nenhum para fazer isso. Não tem suporte para fazer impeachment, não tem suporte para tentar um golpe, como ele tentou ameaçar, né? Isso é uma ameaça de golpe, que é uma bravata, mas foi o que ele tentou fazer. Então, eu acho, sinceramente, que teremos outras possibilidades de candidatura o ano que vem. Você falou, essa questão da XP, me deixou muito animada essa pesquisa, porque quando se pergunta sem o voto estimulado, espontaneamente, mais da metade da população não sabe quem vai votar, porque nem pensou nesse assunto ainda, né? Nós que estamos vivendo nesse meio, você que é vereador, a gente que gosta disso, pensa o dia inteiro, mas a maioria das pessoas não está nem aí para isso ainda. E tem novos nomes que vão surgir, a gente teve essa movimentação, que até a gente não comentou aí pessoalmente, do Eduardo Leite, que está se colocando como posição, e na pesquisa já saiu na frente do Dória, na pesquisa ele está com mais pontos do que o Dória. Quer dizer, podem surgir novos nomes que vão mudar o cenário, e eu que acredito. Eu tenho esperança. Pois é, e a gente tem aí um processo pré-eleitoral. Na verdade, o que o presidente Bolsonaro está fazendo, e isso é bastante ruim, ele está mais ou menos imitando o Donald Trump. Ele está imitando o Trump. Perceptível que o passo que o presidente Bolsonaro está dando é igual ao passo do ex-presidente dos Estados Unidos. E o desfecho disso tudo, nós sabemos qual foi. Olha, os Estados Unidos têm uma tradição de reeleição do presidente que é muito consolidada. Normalmente, o candidato à reeleição é reeleito nos Estados Unidos. E o Trump não foi. E aí o trumpismo foi lá, invadiu o Capitólio, tudo aquilo que nós vimos numa ação absolutamente lamentável. Me parece que o Bolsonaro está identificando no Brasil aquilo que ocorreu nos Estados Unidos. E está alimentando também o desfecho norte-americano aqui no Brasil. Isso não serve. É muito ruim. Eu sei que nós temos muitos ouvintes que são apoiadores do Bolsonaro. E eu quero dizer o que todo mundo sabe. Que eu votei no Bolsonaro na eleição passada. E que se o segundo turno da eleição no ano que vem for Bolsonaro e Lula, eu vou votar no Bolsonaro de novo. Então eu já estou dizendo o seguinte, não tem uma perseguição como a imprensa tradicional faz. Mas é duro de engolir esse tipo de comportamento. Mesma coisa essa fala aqui agora há pouco, doutor João, da máscara de novo, pela enésima vez. Vamos tirar a máscara. Precisa? Isso tem cabimento? É por isso que eu estou falando aqui. Eu acho que realmente ele está fazendo ipsis litis do que o Trump fez. Isso está totalmente correto. E a gente já sabe o que aconteceu. Só que a gente tem que ter medo, tem que ter preocupação. Porque existe hoje essa idolatria, esse fanatismo. E que ele pode ser perigoso aqui no Brasil. Ele pode acontecer coisas piores do que aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente tem que separar o joio do trigo. Mas eu concordo com você que a imprensa tradicional pega muito no pé e está sendo muitas vezes totalmente parcial. Aliás, a pesquisa XP, não sei se você viu esse ponto, a pesquisa XP fez uma questão, foi a seguinte. Você acha que a imprensa está a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro? 66% contra. A população percebe. A população percebe que tem uma dose a mais. Nenhum presidente passou por isso que o Bolsonaro está passando. Então, isso é um fato. Mas isso é uma coisa engraçada. Até ouviu-se, diz o próprio, uma entrevista do Ratinho falando. O Ratinho comunicador, apresentador. Falando que o maior erro do Bolsonaro é brigar com a imprensa. E esse é um dos erros grandes do presidente atual. Quem somos nós para ficar criticando o presidente? Mas a gente vê, por exemplo, se ele tivesse uma relação melhor com as pessoas e com a própria imprensa, ele não estaria sangrando tanto. Mas ele parece que gosta disso. É o jeito dele. Ele cresce nessa briga aí, né? Aí que ele cresce. E tem uma coisa que a imprensa sente, que é chamada bolso. O Bolsonaro foi lá e fechou a torneira, principalmente da Globo, da Folha. E esses ficaram sem receber verba pública. E aí aumenta o tom contra o presidente. E o presidente, quando apanha, aumenta o tom contra a imprensa. E fica aí, eu acho que o Ratinho pai está certo. Não é inteligente você brigar nem com a imprensa e nem com o jornalista do chão de fábrica. Isso é de uma falta de senso total, né? Você vai lá e briga com o repórterzinho que está lá debaixo do sol ou está na chuva para capturar uma frase do presidente e ele vai e briga com o repórter. Está errado, né? E existe uma coisa que a gente tem que pensar também em relação a essa postura da imprensa no Brasil, né? Porque a gente vê muita imprensa chapa branca, aquela que nunca critica e só elogia, que é aquela que recebe a verba. E agora aquela que não recebe a verba é o que vira o crítico. A gente não tem mais aquele jornalismo inteligente, independente, investigativo. A gente está cada vez ficando à mercê do sistema. E por isso que a internet, esse meio de comunicação, essas redes sociais, acabam criando muita fake news e as pessoas não sabem mais de onde ter as fontes de informação. Por isso que é importante confirmar, conferir, saber o que você está falando, para que a gente depois, no futuro, não fique sempre à mercê de assistir uma Globo ou alguma outra notícia e se basear só naquela notícia que a gente vê lá. É isso aí. O líder do governo na Câmara, o deputado federal aqui do Paraná, Ricardo Barros, pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, o agendamento do seu depoimento na CPI da Covid no Senado para a próxima sessão da CPI. O Ricardo Barros ontem estava full pistola, foi para a tribuna da Câmara dos Deputados à noite. E nós separamos o trechinho aqui e nós vamos ouvir agora. Há um grande debate na CPI da pandemia sobre a conduta do governo. Eu quero dizer que o combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro. Eu já fui citado inúmeras vezes na CPI. Para todas as pessoas que vão lá, o relator pergunta se tem relação comigo, os senadores perguntam se tem relação comigo, todos negaram, mas eu mesmo não tive a oportunidade de fazer os esclarecimentos. Então aproveito essa oportunidade para falar do esforço do governo Bolsonaro no combate à corrupção, nas medidas concretas que ele tomou em favor do compliance e para dizer que espero que ou o Supremo Tribunal Federal ou o presidente Omar Aziz, a quem eu também estou oficiando hoje administrativamente que conceda a marcação da minha data de oitiva antes do recesso parlamentar, portanto até sexta-feira que vem, para que eu possa dar os esclarecimentos e seguir trabalhando por um Brasil melhor. Aqui todo mundo tem razão. Os dois lados têm razão. A CPI chama quando ela achar conveniente. Está ouvindo outras pessoas, primeiro para depois levar o depoimento do Ricardo Barros. Então a CPI não está errada. E o Ricardo Barros também não. Ele quer ir logo, porque ele está levando, leva a cacetada, leva a cacetada e quer falar. Mas ontem ele estava muito furioso. O que você acha dessa situação do Ricardo Barros, João? É um misto de sentimentos, porque você tem que imaginar que o governo, para ter sustentabilidade, tem que ter maioria na Câmara. Para ter maioria na Câmara, tem que estar próximo do Centrão. Para estar próximo do Centrão, tem que ter uma pessoa que tenha bom trânsito. O Ricardo Barros se notificou por ser uma pessoa hábil politicamente. Ele é um político muito hábil, mas é uma pena que o governo tenha que ter feito isso, de se aproximar com uma pessoa com o histórico e o passado de 40 anos na política e que faz a mesma coisa, a política do toma lá, dá cá, consegue apoio através de liberação de emenda, de uma série de comprometimentos que não é o que a gente imaginava de um governo diferente. Então está na mão do Centrão, está na mão do Ricardo Barros. Ricardo Barros está sendo acusado de ter envolvimento em corrupção e desvio de verba da saúde. Agora, ser acusado ou não é uma coisa muito diferente, porque até agora é um contando sobre coisas, não tem fato, não tem comprovação. Se existir essa comprovação, vai ficar insustentável a situação dele e ele vai ter problemas muito sérios. Agora, o certo era que no governo não tivesse um representante líder do governo como o Ricardo Barros. Eu era âncora da Jovem Pan e uma vez entrevistei o Bolsonaro no período pré-eleitoral. E era uma época em que a imprensa só tratava com o Bolsonaro sobre kit gay. Sabe aquelas pautas assim, né? E aí eu apresentava aqui o deputado Bolsonaro, pré-candidato à presidência. Aqui, como eu acredito que o senhor pode ser presidente do Brasil, e eu acredito piamente, e talvez eu seja o único jornalista que acha que o senhor pode ganhar a eleição, eu vou lhe fazer uma entrevista aqui como presidenciável. Daí ele me olhou com uma cara assim, né? Diz que eu não estou acreditando, né? E fiz uma entrevista com ele. E aí eu falei, e na eleição ao Estado aqui do Paraná? Ratinho, Cida Borghetti, qual que é a sua posição? Daí ele disse, eu não vou apoiar a Cida, que ela é mulher do Ricardo Barros. E eu conheço esse Ricardo Barros aí, que ele foi meu colega de partido. Eu sei com quem eu estou lidando, eu não vou apoiar. O Ricardo Barros vira o tempo, o Ricardo Barros é o líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal. E o Ricardo Barros é bom a gente dizer, estou vendo o PT bater no Ricardo Barros, que gente esquecida, né? O Ricardo Barros foi vice-líder do governo Lula, ocupou ponto de destaque nas articulações na Câmara Federal durante o governo Dilma, e depois no governo Temer, e agora no governo Bolsonaro. Todos usaram da influência e da força política do Ricardo Barros. Então, ver o PT bater no Ricardo Barros é ridículo, porque o PT também fez aliança com o PP, principal parceiro do Petrolão, inclusive, e teve uma ótima relação com o Ricardo Barros. Então, é bem o que o João acabou de falar. Na hora do vamos ver, né, João? Isso é ruim. O Ricardo Barros é o Renan Calheiros, né? Só que, em vez do Senado, ele está na Câmara dos Deputados, né? Se tivesse oportunidade, ele estava no Senado. Então, é isso. O problema que a gente vê é que esse sistema no Brasil fica, o executivo fica refém do legislativo e das negociações. E para negociar tem que pôr o lobo cuidando dos cordeiros. Daí fica muito difícil, né? Pois é. Bom, para a gente encerrar, como é que você está vendo a movimentação política aqui pelo Paraná, João? O que a gente está vendo nas redes sociais, aí você está circulando. A gente tem que conversar com todo mundo, né? Outro dia teve uma conversa com o Ratinho Júnior, depois com o Álvaro Dias, está todo mundo te percebendo aí. E a imprensa especializada, os blogs, já estão dizendo, ó, o João. Não, a gente tem que se posicionar, conversar muito com as pessoas. E acho que essa decisão nacional vai impactar muito, né? Se tivermos uma terceira via importante, vai ajudar muito as pessoas que querem realmente entrar no processo político para fazer uma mudança. Se a gente tiver uma polarização desde o início, vai ser muito ruim para quem quer apresentar uma proposta diferente e nova, como eu acredito que você queira e eu também quero. Mas a gente tem que ir devagar e tem que estar aberto a conversar com todos os partidos, com todas as pessoas, com todos os viés políticos. A gente não é inimigo de ninguém. Somos adversários, adversários, mas a gente tem que construir isso junto. E isso que a gente faz quando a gente conversa, isso é até um blog, né? No blog Uma Notícia de Nós Dois. Deixa falar, eu acho legal. Vamos lá, vamos em frente, pessoal. Doutor João, muito obrigado. Hoje a gente te colocou no ar um pouco mais cedo, porque você tem outros compromissos, né? Sim. Mas foi muito bacana. Aliás, gostei desse horário aqui, viu? Acho bom também. Eu também achei bacana. Acordo cedinho, gosto de acordar cedo. E agora vou preparar algumas coisas que tenho que fazer. E a costela semana passada ficou muito boa. Vou fazer outra manhã para o Jogo do Brasil. Muito bem. Valeu. João Guilherme, todos os dias conosco aqui. Muito obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Sete horas e quarenta e um minutos agora. Sete e quarenta e um. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém.